A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL nós estamos no jardim de moto da tronqueira isto está com uma maravilha deixa eu ver tudo amanhã mas agora da parte da tarde comecei a fazer o sol está tudo clarinho comecei a ver ops a moto na outra vez aposentado caído a montanha abaixo isto está com uma maravilha lá para além disse que ia louro sim, já viste o que é que a gente andou sim 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 Eu acho que é uma cara d'água lá embaixo. Nós vamos pelo caminho da tronqueira para ir para a água retorta, mas o caminho está que há uma miséria. Chegamos ao encontro da tronqueira com a estrada da voação. Para a direita eu vou para a voação, para a esquerda vamos para a água retorta, que é o problema da gente lá agora. Não vos faz diferença o seu fumar? Sim, eu vou desquisa-lhe. Sim, eu vou desquisa-lhe. Sim, eu vou apanhar com o calor todo. Que necessidade há da vida? Fegas-me no inglês? Sim, sim. Eu acho que os lugares vai dar para sair ali. Estou com a franguesia de água retorta. Esta é a franguesia de água retorta. Esta telha vermelha fica bonita nas costas. Está ali para trás. É muito louco. Está a parque a participar. Eu tenho pena daquele munho ali. Eu tenho pena daquele munho ali. Mas está recuperando. Tenho na chácara, na esquerda, na chácara suprema, deve ter a grande, chamou-lhe a chácara, onde molhou antigamente o milho, o gajo aproveitou aquilo, remodelou tudo e fez um restaurante. Tenho um mirador espetacular, visto tudo um para o outro. O meu aviso, ele fez um forno da cale, então ele fez um forno da cale, no João, fez um forno da cale. Segui, a wide-angle lente, um big, big, big. Isto não é porque a tata irão, tem a marcar. Não é porque a tata irão, não é porque? Não é porque a tata irão. Ok? Vamos! Tão steelido. Muito bem? Para queira. Sim, é. Você parece estúpida, é isso mesmo. Minha tata é tão forte. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos na Lagoa de Ful, lá ao fim que estão vendo o mar aqui lá, ao outro lado da ilha. Vamos lá. 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 O que é isso? Vê-nos, pães. Isto é na Ribeira Grande, a gente está acabando de sair do restaurante de comer. Vamos aqui num restaurante que é o nome, o restaurante da família. Isto é de vira de ar-gravia. Isto é uma altura com uma coisa feia, porque é bom só. Isto é um milhozinho aqui, há algum tom disto. Isto é um negócio, partindo daqui, vir bar. Steve, vou tentar provar um pouco. Não! O que? Isto é o Pico da Vora, está tudo a parte de nao. Ah, assim, assim. Vá-se-me da nao. O que, para o dia, é a santa-ntún? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.